Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas festinhas, o seu sangue é de dor. Não quer ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu amor. Quero me prostar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu passo já passo, quero me oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Amém.